Cheguei galera! Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com Arc Survival Envolved Mobile mais uma vez e estou aqui para trazer mais um vídeo de uma nova masmorra. Hoje, terça-feira, nova masmorra, não é mais as repetidas. Acabou aquele evento onde repetia as masmorras e os desenvolvedores falaram que vai ter um novo boss. Eles mostraram uma imagem que é dentro da água, então provavelmente vai ter realmente um novo boss aquático. Perfeito! Então vamos lá galera, eu estou no meu servidor brutal e vamos ver aqui. Eu ainda não fiz, ainda não entrei, então vai ser a primeira vez. Vamos dar uma olhada. Nossa, Carnotauro, dificuldade brutal. Pela primeira vez temos uma masmorra brutal cara, ô louco! Pensava que hard seria mais difícil. E aqui são os novos itens tech. Tem ali o tech teleporter, aí o tech shield e a calça tech. Ok, vamos entrar. Vamos daqui, yes! Agora sim! Estou dentro da masmorra. Ótimo! Vamos! Deixa eu ver aqui. Ok, temos aqui a visão agora. Top! Bom galera, eles falaram que ia ter um boss novo e mostrar dentro de água. Por isso eu estou vindo aqui com uma escuba. E estou trazendo aqui também uma sopa de Lázaro, o que é bom para a gente ter mais oxigênio debaixo da água. Eu vou só modificar aqui meu hotbar. Posições. Por enquanto vou usar essa sopinha aqui para me ter mais velocidade. E... Ok! Certo! Bora lá! Ali já tem... Não! Acho que é para cá. Ok! Bora lá, galera! Então... Eu vou indo aqui. Aqui do lado direito já vai ter um primeiro baú. O que é que a gente vai ganhar? Ae, uma Enduro. Ótimo! Vamos sair correndo agora e vasculhar toda essa masmorra. Opa! Já estamos aqui dentro. Cara, eu acho que aqui vai ter um desafio. Já vou equipar. Já vou colocar aqui a sopinha e vou colocar em primeira pessoa. E vamos lá. Karno. Drogenaut, Karno e Reptominions. Caramba! Corre! 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 Que o bicho vem loucão ali de cabeça baixada, meu! Corre! Corre! Corre para o outro lado! Corre para o outro lado! Corre! 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 Corre ele me pega ali. E ele vem correndo muito louco, meu. Aê. Matei. Boa. Agora é só matar aqui os minhos. Aê. Matei mais um. Tem que faltar um. Faltar um só. E... Aê. Pronto. Perfeito. Passamos a primeira parte. Já vamos puxar aqui. E já vamos escolher os baús. Aqui tem um. Essa sala aqui foi tranquila. Peguei ali um composto. Aqui vai ter outro. Fala nisso. Bora ver se tem aqui o implante dele. Tem. Bora pegar aqui o implante do... Do carno. Aqui vai ter um outro. Caramba. Acho que bug é esse. Outro baú aqui. Perfeito. Uma flecha tóxica. E vamos indo, galera. Opa. Parede. Nossa primeira parede. Aí passa, passa. Boa. Conseguimos. E aqui já vai ter outro baú. Nós vamos ter que passar de novo pela parede. Ok. Quase. Nossa. Quase me engana agora. Nossa. Quase eu ia correndo errado. Perfeito. Aqui tem outro baú. Ótimo. Opa. Isso aqui é água. Aê. Vou aproveitar e já encher aqui. Vamos indo, hein. Tem água. Aqui outro baú. Perfeito. Aqui é água de novo. Caramba. Então quer dizer que vai ter lava. Com certeza, meu. Se tem muita água, vai ter lava. E aqui está com cara de... Não. Aqui é um baú também. Então vamos pegar. O que é que vem nesse baú? Opa. A chave. Ótimo. A chave fica bem aqui do lado esquerdo. Então bem no finalzinho. Aqui outro baú. Perfeito. Aqui outro baú também. Legal. Nossa. Parede aqui. Mais uma parede. Agora. Nossa. Vai, vai. Boa, garoto. Conseguimos passar. Vai ter um baú aqui no final também. Outro baú aqui. Vim aqui no final. Outro baú aqui. Aqui tem um baú. Aqui perto tem outro. Também. Esse aqui. Perfeito. Opa. Buraco. Ali então é a lava. Eu estou equipado já com a minha asinha. Vou tentar pular de novo. Ae. Consegui. Pulei direto logo. Com a asinha mesmo. E para cá tem outro baú. Que nós vamos pegar. Aqui no finalzinho. Tomara que seja bom. Já que tem a lava ali. A gente vai ter que voltar de novo. Bora ver lá. Atenção. Tech Teleporter. Ok. Pegamos o novo item tech. Perfeito. Cara. Já vai dar para a gente testar. Aí nos próximos vídeos. Então fica ligado galera. Vamos seguindo aqui com a nossa jornada. Aqui a lava já vai pular direto logo. Ae garoto. Quase. Bora beber água aqui. Deu sede agora. Vamos voltar agora. Já voltamos para o início. Então nós vamos agora para o lado direito do mapa. Passar aqui. Ok. Agora sim. Vamos seguindo reto. Aqui tem. Olha só. Já é bem aqui que se usa a chave. Perfeito. Então. Então vamos seguindo aqui cara. Nossa. Duas armadilhas. Uma atrás da outra. Aqui tem outro baú. Ok. E aqui cara. Já vai vir outro desafio. Então bora lá. Puxar aqui a arma. Eu ainda estou ali com a focal habilitada. A sopinha. A sala é muito grande. Bary onyx. Ok. Velho. Eles são muito rápidos. Matei um. Corre. 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 Eles estão parados. Eles estão parados. Então eu vou pegar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui a bola. E vou tentar laçar. Para ficar mais fácil. É uma dica até legal galera. Será que eu consigo acertar nele? Se vocês querem passar fácil aqui. Peguei. Bora ver agora. Chamar a atenção do outro lado. Aí. Já matei. Eu não vou nem jogar no outro. Só tem ele. Corre. 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 Deu ruim. Deu ruim. Corre. 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 Vai. Vai. Ae. Boa. Ae. Agora eu tiro nele. Ae. Boa. Aqui. Peguei. Boa. Ae. Consegui. Boa. Boa. Ae. Consegui. Para. Pegar os baús agora. Tem bastante baú aqui nessa sala do Barionix. Viu? Peguei uma sopinha. Tem outro aqui do lado. Ok. Vai ter mais dois baús ali. Dois baús ali. Tem outro. E vai ter o outro ali no final. São quatro ao total. Ae, garoto. Agora sim, nós vamos seguindo. E caramba. Olha só. Do lado aqui da sala do Barionix. Acho que tem outro. Bora tomar aqui a sopa. Vamos entrar. Por Lovia, cara. Nossa. Elas. Cara, foi impressão minha ou elas entraram para debaixo da terra? Caramba. E agora? Elas entraram para debaixo da terra. Caramba. O que foi isso? Ai. Boa. Boa, garoto. Nossa. Vocês viram só o pulo que ela deu, cara. Eu acho que ela me errou ainda. Ae. Boa. Tem dois. Tem dois. Corre, corre, corre. A gente fica um pouco lento aqui. Ae, garoto. Matei um. Não deixa. Não deixa ela se enterrar. Ae. Nossa. Essa sala aqui é meio cruel, hein? Olha só. Elas se enterraram, cara. Ae. Ae. Outra. Ae. Tiraço, hein? A outra. Boa, garoto. Ae. Ae. Nossa. Bora ver aqui se tem. Tem. Tem aqui implante. Ok. Bora ver agora aqui o mapa. Como é que está. Tem dois baús aqui nesse local. Aqui um baú. Aqui. Do outro lado. Vai ter outro. Ae, garoto. Boa. Tranquilo. Vamos voltar aqui. Outro baú aqui no final. Perfeito. Nossa. Tem uma sala enorme aqui, cara. Enorme. Vamos já equipar. Bora comer aqui o nosso ovinho milagroso. Ok. Vamos entrar. Titano boa. Certo. Cadê elas? Estão ali. Caramba. Elas são uma grandona, meu. Boa, garoto. Matei. Está com lag. Está com muito lag aqui dentro. Os tiros não estão pegando nela. Quer dizer. Pega, mas com atraso. Acho que aqui é tranquilo, hein? Ae. Aqui é tranquilo. Super tranquilo. Se for só isso. Titano boa não são tão rápida. Ae. Boa. Ae, garoto. Ae. Ae, garoto. Boa. Tranquilo. Conseguimos passar. Mais um desafio. Sala super fácil, cara. Muito tranquilo aqui mesmo. É bem grande. Elas são meio lentas. Então, aqui nessa sala tem um baú ali. Aqui o baú. Perfeito. Baú grande, cara. Parece um baú premium. Nossa. Outra armadilha aqui, cara. Boa. Tranquilo. Passamos de boa. Passamos de boa. Tem um baú ali. Já na nossa frente. Legal. Parede aqui na frente. Meu, então. Cuidado. Será que é um baú premium? Tem que ser, né, cara? Porra. Para ter uma parede dessa tem que ter algo bom aí. Peguei uma estátua da Lula. Bora voltar agora. Bora pegar, então, aqui. Ok. Aqui, outro baú. Nossa. Entrei. Entrei sem querer, viu. Não sabia que ia ser desafio aqui, não. E aí, azar tropleura. Carambas. Carambas, quase. São três. Apenas três. Aê. Corre, corre, corre. Aê, garoto. Manter distância e atirar. É o segredo. Corre. O que é isso? Boa, as últimas duas, ae, boa, eu também errei o tiro, quase ela me pega e, bora, recarrega, recarrega, nossa, o que é isso? Ae, garoto, boa, passamos, tranquilo, bora ver aqui, mapa aonde que nós estamos, ok, tem apenas uma sala e aqui, a sala do boss. Ae sim, garoto, sala do boss, ok, é o seguinte cara, eu vou entrar aqui no meu menu, eu vou, eu vou comer logo essa sopinha aqui, a focal e já vou colocar, ok. Eu vou usar também, equipar aqui a minha, a minha escuba e vou usar meu pezinho de sapo, ok cara, perfeito. Vamos lá então, entrar para ver como é que vai ser, hein, primeira vez, pode ser que seja o novo boss, eu não sei se é realmente. Então, vamos lá, deixa eu recarregar aqui mais uma vez. nervoso, opa, 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 deixa eu comer aqui, ok, deixa eu ver aqui a minha flecha, porque se for na água, realmente, nós só vamos poder atirar de flecha, arco e flecha. Atenção, 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 caracas, olha lá galera, olha lá. Carambas. E agora? A flecha tem que tirar, eu tenho que atirar de mais perto, é isso? Bora garoto, acerta. Ae. 15k. Ai carambas, tá vindo. O que é isso? É muito fácil. Não acredito. Nossa, ah, tava muito fácil, nossa verdade. Vai se multiplicando. Carambas. Pega a distância, pega a distância, pega a distância, voa, 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 voa não, nada pra mim, meu. Carambas, eu tô muito rápido com o pezinho do sapo. Caramba, muito cuidado pra ela se multiplicando. Caramba, cara com o pezinho do sapo vai ficar fácil, hein? Elas são muito lentas. O problema é que elas vão ficar cheias aqui na sala, né, meu. Mas é tranquilo, cara. Tranquilo. Tem pouco HP. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ae, garoto. Boa. Passar por baixo, por baixo. Novo boss. Eu nem vi o nome dele ainda. Tô até com medo de chegar perto. Bózoa. Eu acho que é isso. O nome. Já tá acabando. Boa. Ae. Aí, garoto. Eu acho que tem só dois ali. Perdido. Tô aqui, parceiro, olha. Nossa, garoto. Agora que eu vim ver a minha fome. E nós não podemos comer dentro da água. Ae. Passei, garoto. Boa. Passei, tranquilo. Se eu for começar aqui a comer, não dá, olha. Então você tem que comer fora, meu. Fora. Antes de entrar no boss, você já vem de barriga cheia. Legal. Ok, cara. Vamos voltar, então. Ae, garoto. Estamos de volta aqui. Vamos ver aqui o que é que nós ganhamos. Ganhamos aqui a estátua. Algumas outras coisas aqui. Vê aqui o troféu novo também. Legal. E dez elementos. Iri apenas. Boa, galera. Esse aí foi o novo boss. Uma nova masmorra. Fizemos a masmorra completa. Pegamos todos os baús. Fizemos todos os desafios. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu. E fui! Oh, valeu. Ah, e aí? Pode. Amém.